Jogou essa bunda e fumou no gozojo Jogou essa bunda e fumou no gozojo Jogou essa bunda e fumou no gozo Douca bus, fita sa arro no LiNois Douca bus, fita sa arro no LiNois Eu com a vontade, eu com a vontade É o sagaz, é o mano ságeis Tem umas que senta, senta Tem outras que chupa, chupa Tem umas que senta, senta Tem outras que chupa, chupa Tem umas que regula, chota Mas sempre traz essa amiga puta Tem umas que senta, senta Tem outras que chupa, chupa Tem umas que senta, senta Tem outras que chupa, chupa Tem umas que regula chata Mas sempre traz umas amiga puta Tô com essa bunda, fuma no gosote 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 Quando eu mandar cê me obedece, quando eu mandar cê me obedece Sem te travar, aquece, aquece Sem te travar, 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 aquece Sem te travar, travar, aquece Sem te travar Tô com essa bunda, fuma no gosote Tô com essa bunda, fuma no gosote O THQ ta tocando Jaysat Solta o bique O beck E o beat caralho E seu modelo E seu modelo E seu modelo E seu modelo Essa ai é mais uma exclusividade de Jaysat Ta? Não adianta e não tem como Ta ruim de caralho meu mano Jaysat Caralho